Você entra aqui na sede da Poloar, do lado direito aqui tem um showroom, não é o centro de treinamento, é o showroom, o centro de treinamento é lá embaixo, são seis salas de treinamento. E aqui, você instalador, você pode trazer, se você é de São Paulo, você pode trazer seu cliente pra conhecer a sede da Poloar e mostrar, sentar numa dessas mesas e negociar com o vendedor da Poloar e com o teu cliente, ok? Aqui, aqui ó, aqui é a linha da LG, uma linha completa da LG, muita gente se surpreende que isso aqui, acredita que isso aqui não é um ar-condicionado, nem é, é uma evaporadora de um multisplit, esse aqui é o objeto de desejo dos arquitetos, né? Do lado de cá tem a linha da Mideia, a Mideia também com um cassete e uma via, já do lado de cá tem a linha da Samsung, e recentemente até eu participei aqui da live de lançamento da Samsung, esse equipamento aqui, né? O Black Edition da Samsung, é meio que pra fazer frente com aquele lá da LG, só que o da LG é espelhado, esse aqui é aquele cheio de furinhos, né?